Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal jessica.ai.família E se você não é inscrito, se inscreva e deixe um like para estar nos ajudando por favorzinho O vídeo de hoje, a minha filha, a Lawanda, vai fazer uma... O que você vai fazer na mamãe? Make! Uma make na mamãe Hummm, mamãe vai ficar linda, né filha? Primeiro ela vai fazer a paz Primeiro ela vai fazer a paz Então vamos pegar aqui, vou botar aqui tudo para ela Vai a Lawanda Está nas suas mãos, você tem que deixar a mamãe linda Aqui, vai Pode botar a paz mesmo? Tem que passar aqui, passar um gosto muito, você sabe, né? Ai Vai Esparrama, esparrama, esparrama Não é aquela batidinha assim que dá, você sabe? Gente, esse barulho é porque as meninas estão fazendo a make aqui e os meninos estão fazendo um bolo lá na cozinha Por isso que está este barulho A gente está aqui dentro do quarto fazendo a make, eles estão ali na cozinha e eles falam muito alto Esses meninos, né filha? Já faz isso 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 É de baixo Eu acho que você está fazendo muito fraca Você tinha que fazer mais Não filha Não mais forte no meu rosto Mas tem que passar mais Eu acho que você acho que a gente vai formar de coco Porque a gente tem que passar mais Existem que a gente tem que ver Essa aqui é do peixe. Mas você tá o vermelho? Sim, você que escolhe. Hoje é você que vai escolher as cores. Eu vou ter essa do vermelho. Vou colocar mais essa. A do meu. Que linda. Tá ficando bonito. Tá. Caiu. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Agora ela vai escolher uma. Só um. Tá. Uma sombra. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Que tal você tem que ser bonito. Eu não sei. Mamãe. Eu vou acontar o vermelho. Filha, como tá ficando? Eita! Sério, filha? Ah, meu Deus, tem... Que bolo será que esses meninos estão fazendo? Gente, agora a gente tá indo lá na sala. E só pra cumprimentar que ela fez um penteado em mim, ó. Foi ela que fez, né, Lawanda? Sim! Ela botou essa xuxinha, falou que ficou linda, né, filha? Você tomou tu, Eita, mamãe. Obrigada! Você beijou a make? Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Os meninos já estão esperando a surpresa? Sim! Acende a luz! Posso ir? Pode! Um! Dois! Três! Já! Uma bruxa! Uma bruxa! Bruxa! Essa é a make que a Lawanda fez em mim. Não tá? Olha, bonita! O bolo que os meninos fizeram, eu nunca vi, mas é de uva. O bolo mais bonito da América. É de uva! Da América. Bom, gente, estou passando aqui com o penteado que a Lawanda fez em mim, com a make que ela fez em mim, as pedrinhas que ela colocou em mim, para finalizar o vídeo. Tô linda, plena, eu sei. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. E beijinhos, tchau, tchau. Ah! E agora eu vou comer o bolo que os meninos fizeram. E vou dar uma filmadinha para mostrar para vocês como que ficou o bolo deles. Gente, tirei aqui a make. Nossa, deu um trabalho para tirar. Fiquei com medo, achei que não ia mais tirar. Meus olhos estão todos ardendo. Mas tirei já.